Shalom, shalom, bom dia! Um dia com muita graça, glória e presença de Deus. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Quem dirige a sua vida? Não me responda automaticamente. Deus dirige a minha vida. Será mesmo? Algumas vezes você deixa a raiva, outras vezes você deixa a tristeza tomar controle da sua vida e, por outras vezes, você deixa a ansiedade ou o medo dirigir a sua vida. Então, a gente responde rápido demais. Precisamos primeiro olhar pra dentro de nós pra perguntar quem está no controle da minha vida. E eu tenho algumas pessoas pra mostrar pra vocês, porque responder automático é muito fácil, mas quando a gente para pra pensar, deixar Deus dirigir a nossa vida é deixar que o amor possa dirigir, é deixar que a paz esteja dirigindo a nossa vida, é deixar que a fé esteja no controle da nossa vida. Tem um capítulo que eu acho que é um dos capítulos mais bonitos da palavra, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é conhecido como capítulo dos heróis e porque também não, porque aqui está escrito o nome de algumas mulheres de heroínas da Bíblia. Heróis e heroínas da Bíblia. Por que eles foram heróis? Porque eles foram os mais fortes, os mais ricos, os mais poderosos? Não. Porque estas pessoas tinham algo em comum. Elas deixaram que Deus dirigisse a vida delas. Citando algumas, claro que num devocional, eu não posso falar de todas, mas me faltaria o tempo. Mas começando o capítulo de Hebreus capítulo 11, ele começa a falar de Abel, de Noé, de Abraão. Então vamos pensar em Noé. Noé deixava quem dirigia a vida dele? Se ele deixasse as pessoas e aquilo que as pessoas achavam dele dirigir a vida dele, ele não chegaria a lugar nenhum. Porque as pessoas achavam que ele estava louco construindo aquela arca, mas como ele permitia que Deus conduzisse a sua vida, ele disse não importa o que os outros pensam de mim. Se os outros acham que é loucura eu ir à igreja, se os outros acham que é loucura eu tirar um tempo do meu dia para orar, ou crer no impossível, não importa. Importa que eu vou construir a arca, porque com certeza vai acontecer o que Deus disse. Deus tem dado avisos para esta geração. Nós devemos construir a arca, porque grande destruição Abraão está vindo sobre a terra, mas aqueles que confiam no Senhor serão preservados assim como Noé. Abraão, Abraão não foi dirigido por aquilo que ele pensava, por aquilo que a sua esposa pensava, mas por aquilo que Deus mostrou para ele. Sai Abraão, sai Abraão da tua terra e vai para a terra que eu te mostro. E tem mais Abraão, eu vou te dar uma grande descendência. Para mim não há impossíveis, por isso não importa que a sua esposa seja estéreo ou que você vai ficar muito velho a ponto de vocês dois poderem duvidar, porque a esterilidade é um fato, a velhice é um fato, mas eu sou Deus que surpreende com os meus milagres. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Se você fizer como Noé, como Abraão, você vai viver em outro patamar, você vai viver na estação de milagres, porque viver com Deus, deixando Deus conduzir a sua vida, não é o que está escrito no diagnóstico, mas é o que Deus diz quem ele é na sua vida. Ele é Jeová, Rafa. E quando eu chego entre tantos heróis e heroínas da fé, porque aqui fala de Raabe, mas eu quero dizer para você, está escrito em Hebreus capítulo 11, agora sim eu vou falar de uma pessoa. Hebreus capítulo 11, versículo 32, está falando de e o que mais direi, certamente faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sanção, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos e estrangeiros, e mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Esses versículos falam muito, falam muito sobre minha vida, sobre a sua vida. Entre todos esses homens, eu quero destacar uma pessoa, eu quero destacar Gideão. Gideão estava sendo, assim ele não era um problema isolado, o que Gideão estava vivendo, a nação toda estava vivendo. Opressão e roubo, injustiça, três coisas que podem fazer com que você esmoreça, roubo, injustiça e opressão. Gideão estava como toda a nação, a única diferença é que ele era persistente, e ele ainda cria que ele podia defender um pouquinho do muito que ele tinha plantado. E se você está aqui no devocional, você tem como Gideão a esperança e a fé de que através desse pedido de oração que você vai colocar aqui, você vai obter as suas promessas, como está escrito aqui. Mas Gideão, quando o Senhor desceu para falar com ele, o Senhor disse, Gideão, você é um homem valente, continua, eu sou contigo, não importa o que você pensa sobre você, importa o que eu penso sobre você, você vai ser salvo, a nação vai ser salva, vocês vão ser restituídos, porque eu entrei no meio da batalha. Quando Gideão, ele permitiu que não aos seus pensamentos, que não a voz da maioria e muito menos as suas emoções descontroladas tomassem conta do seu dia, ele realmente disse, Deus é forte, Deus é poderoso, eu creio, tanto que ele teve um encontro com Jeová, Shalom, o Deus da paz, e ele começou a crer e a olhar todo aquele problema da perspectiva de Deus. Quando nós olhamos com a nossa perspectiva humana, é desanimador, mas quando nós olhamos para a crise, para o problema, para a impossibilidade, com a perspectiva divina, tudo fica mais fácil de ser encarado. Você precisa aprender a ser guiado por Deus, porque quando Adão e Eva tomaram a má decisão de serem guiados pela árvore do conhecimento do bem e do mal, foi quando entrou a derrota na vida de todo mundo, não só de Adão e Eva, mas de todos nós, porque é muito mais fácil você ser conduzido por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você entende, do que ser conduzido pelo sobrenatural. Ser conduzido pelo sobrenatural, por Deus, exige fé, a fé de Noé, a fé de Gideão, os inimigos eram tão numerosos que pareciam gafanhotos, um bando de gafanhotos, é isso que a palavra diz, um bando de gafanhotos, eles são tão numerosos que você só enxerga, quando eles vêm atacar uma lavoura, você só enxerga aquela nuvem escura e não é se vai ser destruída a plantação, é quando ela vai ser destruída, é uma destruição iminente e assim também Gideão, quando ele via com seus olhos naturais os seus inimigos, eles eram muito mais numerosos e ele sabia que a destruição era iminente, mas Deus pediu algo espetacular, hoje você vai ver diferente Gideão, hoje você vai ver, não vai ver um número menor, você vai continuar a ver um grande número de inimigos, mas você vai olhar primeiro para um grande Deus com um grande exército que virá em socorro, não só da sua família, mas de toda a nação de Israel. Quando Gideão olhou para Deus, ele começou a entender que não era com o número de soldados, ele não ia depender, ele não deveria ser guiado por suas emoções, senão ele ia dizer, o que eu vou fazer só com 300, só sobrou Senhor, esse pouquinho de homens e agora eu não vou poder fazer nada, mas Gideão falou para aqueles homens, sabe uma coisa, nós vamos vencer, porque o Senhor disse, então olha para mim, todo mundo e faça o que eu vou fazer e o que Gideão fez, ele deu um grito, o brado foi pela espada e por Gideão e pela espada pelo Deus de Gideão e eu digo agora que você, eu declaro em nome de Jesus, que a tua voz liberada com fé vai produzir um efeito extraordinário no reino espiritual, porque Deus ouve e no reino natural, porque a resposta de Deus ao seu clamor. Você não tem noção da força do clamor de pessoas que se deixam ser guiadas por Deus, que hoje você diga não ao ódio, não ao medo, não à incredulidade e declare com a sua voz, eu vou ser guiado por Deus no dia de hoje e todos os dias, eu estou dentro dessa galeria de heróis e heroínas da fé, escreva hoje não ao medo, não à angústia, não à dúvida, diga não à incredulidade e diga sim a Deus. E neste momento que nós vamos orar, compartilhe a oração com muitas pessoas, para que muitos possam entrar nesta galeria de homens e mulheres que confiam em Deus e são guiados por Ele. Senhor, eu quero nesta manhã, Senhor levantar um clamor, a força no clamor, eu quero levantar um clamor para que todos meus irmãos, minhas irmãs, hoje tomem a decisão de se deixarem ser guiados por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, toma pelas nossas mãos, nós queremos ser guiados, Senhor, no dia de hoje, queremos ser guiados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela fé, pela justiça e eu quero em nome de Jesus declarar, como está escrito em Hebreus capítulo 11, que pela fé hoje nós vamos, Senhor, receber as Suas promessas. A boca dos leões será fechada, a violência do fogo da destruição está sendo paralisada agora, em nome de Jesus. Eu digo agora que todo aquele que está fraco, tire da fraqueza a força, se tornem poderosos nesta guerra, todo o exército do inimigo vai bater em retirada e tudo aquilo que já morreu, como está escrito aqui, receba a ressurreição daquilo que já morreu. Não há nada impossível para Deus. Senhor, o Senhor, eu quero clamar que a Tua alegria venha sobre aqueles que estão tristes. Senhor, o Teu ânimo venha sobre os desanimados. Vem, Senhor, e toca agora os enfermos, é o que eu clamo. Eu creio num Deus, eu já fui curada e eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que sara. Receba a cura agora, em nome de Jesus e seja cheio do Espírito Santo no dia de hoje. Amém e amém. Eu quero dizer para você que você tem um dia muito, muito, muito abençoado e não esquece, aqui na área de membros tem muitos cursos para você. Tem mais de dez cursos e agora está sendo lançado um curso muito completo sobre Israel. E não deixe de conhecer o meu novo perfil no Instagram, Naira Pedrini Oficial. Deus te abençoe e até daqui a pouquinho no nosso vídeo das 18 horas. Amém.